Na Espanha, a capa do Marca conta a história do Cazorla, ele que é o meia espanhol, que defende o Arsenal, está quase há dois anos sem jogar por conta de uma lesão no tornozelo, uma séria lesão, ele revela que já passou por oito cirurgias e quase perdeu o pé por conta de uma infecção e agora tenta a reta final de recuperação para enfim voltar a jogar, ele planeja voltar a jogar em janeiro.